Eu tô aqui com o intérprete Chicão, que foi um dos compositores do Samba Enredo de 2018, homenageando o Túlio Maravilha na estreia do Botafogo Samba Clube na Avenida, e mais uma vez abrilhantando aí a Intendente Magalhães com a sua voz. Qual a expectativa para o desfile de hoje fechar com chave de ouro esse grande dia? Primeiro bom dia a todos, desculpa. Sem dúvidas, é... É empolgação pro campeonato, né? A escola, graças a Deus, vem muito bem, se reforçou muito bem. Sim, tá caindo chuva, mas mesmo assim a gente tá confiante, a chuva não vai atrapalhar, veio só pra curar o nosso trabalho, se Deus quiser. Tá caindo chuva, tá um friozinho, mas a voz tá boa, tá garantido, tá 100%. Ah sim, graças a Deus. É isso aí, Chicão, intérprete da Botafogo Samba Clube, que vai desfilar agora na Intendente Magalhães.